Se você está pensando em comprar ou vender skins, você tem que conhecer a Dash Skins, o primeiro mercado de skins do Brasil. Aqui você pode anunciar suas skins e receber seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no primeiro link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. Vai, caixão, vai pra Construção, Construção. Na aldeira a mão... Tá cheatado essa p*** aí, véi. Que susto, véi. Caraca... Oh meu Deus. Vou morrer, ele vai comer smoke. Que isso, BRN? Ei, mãe. Preparei meu café. Porque de manhã cedo ainda vou estar de pé. Já vai dando meia-noite. É hora de partir. Eu vou fazer uns frags. Eu vou me divertir. Eu vou parar em games. Vou para o corujão. Vou jogar a noite toda. São horas de diversão. Vamos, ele! Pra lá, pra cá, não vai adiantar. Se segure, mamãe, que eu tô de AK. Pra lá, pra cá, não vai adiantar. E pule não agache, senão eu vou te matar. Ó o bloquinho, mano. Os picotes desert. Do headshot de AK-47. Machine, AUG, P90. E na HE? Ninguém aguenta. É, Leitão. Esse é o pagode da InGames. No meio? Não, não, não. Esse eu matei, eu matei. O cara do bombi. É, tem outros pra... Nossa, os dois esplos. Que que é isso, carro? Banguei. O cara ficou profundo, eu acho, velho. Um carro, peguei. 3x1, 3x1, 3x1. Saiu no fundo. Varanda, velho. Eita, varanda, eu volto. Travou no CS, mano. Tá de Eagle, velho. Ele não volta. Nossa. Nooo. Tá de Diego? Para. Para, para, para. Colby. Não, foi o Diego. GG. WP no O. Liga. Não, já manotei, já manotei. Tem um L avançando. Liga, vai morrer. Liga, liga, liga. Não, não, não. Me segue, me segue. Para. Mata o Liga, por favor de Deus. Mano. Vamos lotovar a boca. Na hora que a gente estiver entrando. Vou tovar a boca. Boa. Boa. Outro was him. Boa. Very nice. We'll take it. We'll take it. A win is a win. I can flash over long for you. I'm waiting for Caddx. He hasn't sparked a flashing. Ok, we win this. 1x now. Let's get this guy in sight. Can flash over sight first. We win then. Melhor o jogador português. Poderia ter corrido tão, tão. Oooooooopaaaaa. Olha o dardo africano. Pum saco que apagou-lhe as luzes. O chiva dele. Dá e um tapinha no dói. E um tapinha. Eu vou achar tudo isso. Avançado. Vou te dar tapinha. Tem liga. Tem liga. Tem liga. Não é strafe, Spider, velho. Não é strafe. Se eu tô bangando pra você, velho, é pra você atropelar. Você tá fazendo um ender frag, velho. Você não dá strafe nunca, mano. Só... A gente tá falando que tá flashando. Vai, velho. Vai pra vida, mano. Tinha da casa. Peguei. Lado, lado, lado. Cat, cat. Peguei do lado do meu. Cat vivo, cat vivo. Cat é meu, cat é meu, cat é meu, cat é meu. Eu tô com essa quadra. Cat é meu, irmão. Cat é meu. Isso, velho. Vou voltar pro Cat. Dois terra, dois terra, dois terra, dois terra. Cat é meu, irmãos. Beleza. Galvez, galvez. Galvez, galvez. Galvez, galvez. Galvez, galvez. Galvez, galvez. Galvez, galvez. O problema é o time do fulano pra o mundo pegar a arma, né? Já pegou. Tá aqui 10. Pegou ali o Tapsin de Galil. Guizão, apareceu. Levou o VSM e agora o FP1 precisa resolver a parada sozinho. Um X2, c4 pontada. Ele vai querer abrir por cima. Embaixo, encontrado o jogador. Um X1 na varanda. Já viu. Vimpa, vimpa, vimpa. É ponto na detona. Credo. Credo. Vou botar colar com você aí, Barça. Vou botar o B curto. Tá no rush B, gal. Tá ali, tá ali. No fundo tem. Tomou uns tiros. Tem B, B, B. É rush B. É um AWP. É um AWP fundo só. Tá, tá. Boa. Boa. AWP, 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 AWP. Vai chegar um AWP fundo agora, mano. Que isso, mano. É um 2B e um AWP meio. Que isso. Posso bangar pra tu comer, o Sparkle. Pera, pera que ele acabou de desmocar a porta, mano. Fechou. Comeu o buraco, véi. Vamos ver um cara ainda, véi. De assistência. Tá chegando agora na B. Olha onde já tá o jogador terrorista. FIBA consegue segurar esse primeiro jogador por aqui. Vai querer abrir um ângulo. Tenta segurar. Mais um spray. Não, FIBA. Que isso. Caiu a casa. O Chiba morreu. Caiu o turtle. Tô mais, Lucãozzi. Vem feroz. Demais pra salvar. A Detona garante esse sexto ponto. Pera aí. Rungo o Bomber. Já dava. Peguei. Vai, vem, vem, vem. Bem, BRS. Peguei. Comeu, 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 comeu. Cover, cover, Michel. Cover, cover. 2x2. Comeu, vai comer, Parton. Comeu, comeu o Bomber, Michel. Comeu o Bomber. Vamos lá. Cura, cura, cura. Ih. Pô, vi escuro. Oh, milha. Que beleza. Ah, tá aqui. Pegando base. Ah, é o cara mata. Passou a Tetris. Não peça. Um, liga, um, liga. Não, 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 não. Deixa eu bloqueio. Cabecinha. Boa, foi. Ele tacou uma flash perfeita aí. Barandas. Barandas? É. Ah, Godina. Cobra ele pra mim. Vou pegar por cima. O que é isso? Isso, rodineira do céu, moleque. Você é um fenômeno. Não pega não. Fica com a ZigZall. Faz o que você quiser. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Me smoke, me smoke, me smoke. Não tem smoke, Gal. Ah. Você falou que tinha smoke pra renovar, velho. Eu peguei a direita de insola. Comei no rampa aí, vários. Vai ter que ir lá. Vai ter que ir lá. Batei em flashback. 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 Voltou. Deixa eu vá pro caminho. Estou morto, eu estou morto. Aguardo. Opa. Vem aqui, ugh. Vsn. Ele entrou sozinho. Torquito, agora aí. E ajudou um pouquinho o processo. Ele pôde trabalhar ali com o Vsn. E combina na Bat. Muito cego agora. O jogador, o Lukául, não pode ajudar ele. Vsn x2. Nossa. Nossa! É MUITO BÃO VININHA! Vai fazendo a festa ali! Onde? 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 Ah, bicho! NIP! Tira o cara NIP! Tira o cara NIP! Tira o cara NIP! É meu! Trapa! 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 Se der facada é o mute! Trapa! 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 E aí E aí Pensando aqui, será que vale? Saber tudo que o Iki sabe Responda assim com a verdade Minha mente entenda e não trave Recentemente vejo o que vale Sei que semente tosicado Esse corrente é o vale da saudade Minha lente só enxerga a maldade Desabafa a parte, eu dou start Fazendo arte, já tô em Marte Na margem da imagem da imagem